Música Solenidade de Pentecostes Anual Oi! Hoje Jesus vem nos dizer que nós somos os enviados de Deus Mas primeiro estaremos com os corações reunidos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Evangelho de hoje está no livro de João, capítulo 20, versículos 19 a 23 Há muito tempo atrás Ao anoitecer daquele dia O primeiro dia da semana Estando fechadas por medo dos judeus As portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse A paz esteja convosco Depois destas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor E novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isto E depois de ter dito isto Soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoares os pecados Eles lhes serão perdoados A quem não os perdoares Eles serão retidos Amém Nos menores frascos está o melhor perfume Assim dizem os mais sábios Evangelho pequenininho Grande ensinamento Hoje Vimos mais uma vez O amor que Deus tem por cada um de nós Vemos a promessa de Jesus se cumprir Sabe O Espírito Santo é mais um presente de Deus A todos os que creem O Espírito Santo dá a vida Renova o mundo Transforma a nossa vida Mantém nossa comunidade unida ao redor de Jesus Sem peririm Porque assim como Jesus apareceu bem no meio dos discípulos E desejou a paz Ele também está no meio de nós Nos desejando a paz diariamente Mostrando que sempre estará conosco Até o final dos tempos Para isso O Espírito Que nos dá forças Para superar os nossos medos Limitações E ainda nos impulsiona A sermos testemunhas vivas Do amor de Deus Manifestado nas pessoas E nas obras É o Espírito Santo O nosso grande amigo Aquele que tudo transforma Que nos faz ser melhor A cada dia E que nos inspira Para deixar O coração de Deus Muito mais feliz Mas Precisamos fazer a nossa parte A nossa missão Deus está contando conosco Para continuar a construção Do reino de amor E por mais que momentos difíceis Possam aparecer Jesus vem nos dizer A paz esteja com vocês O Espírito Santo está com você Você é forte É capaz de vencer Basta acreditar Agora Agora Você acredita? Eu sim 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 Pirim Deus sempre cuida de nós Por isso Vamos rezar Para agradecer o presente Que Jesus nos deu Vem comigo Jesus meu amiguinho Obrigado pelo presente De carinho Que o Espírito Santo Esteja em mim E eu seja Teu instrumento Enfim Para o reino de Deus Construir E a paz Realmente no mundo existir Amém Que Jesus te abençoe Imensamente E se Deus permitir No próximo Evangelho Nos falamos novamente E se você gostou Desse vídeo Curte Compartilha Se inscreve no canal Tchau Tchau